Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Professor Giovanni, dando sequência na botânica. Nós já estudamos a parte da organologia, os órgãos das plantas. E agora vamos estudar o funcionamento das plantas. Como que elas funcionam? Como que uma planta absorve água? Como que uma planta transpira? Como que uma planta conduz a sua seiva? Como que uma planta controla o seu funcionamento? Então veja que nessa parte da botânica nós chamamos de fisiologia. Fisiologia vegetal 1, então é o tema da nossa aula. Bora lá falar um pouquinho sobre o funcionamento das plantas. Com relação ao funcionamento das plantas, é importante você entender que elas precisam ter uma nutrição adequada. Da mesma forma que você se alimenta, que você precisa ingerir alguns alimentos, as plantinhas, elas também precisam de alguns nutrientes. Mas você não vai ver uma planta por aí se alimentando. A não ser que seja uma planta carnívora ou insetívora, mas é um caso específico. O que você vai ver é uma planta fazendo fotossíntese. Mas ela precisa absorver alguns nutrientes que são essenciais para que ela funcione, para que ela mantenha o seu equilíbrio, a sua saúde. E quais são esses nutrientes? Nós temos os macronutrientes. E em relação aos macronutrientes, eu gostaria que você lembrasse do chomps. Chomps, carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre. Então, chomps são os principais constituintes das moléculas orgânicas. Não só em plantas, tá? Se a gente pensar no nosso corpo, em torno de 97% dos elementos que constituem a matéria orgânica viva, está relacionado ao chomps. E nas plantas, então, não vai ser diferente. Macronutrientes, lembre-se do chomps. Além do chomps, nós temos o cálcio, o potássio e o magnésio. O cálcio associado à constituição da lamela média, que é uma estrutura que está ali revestindo a planta, que vai formar a parede celular. Nós temos o potássio, que está relacionado ao controle da pressão osmótica, relacionado à abertura e fechamento lá dos estômatos. Nós temos o magnésio, que é componente da clorofila. E a clorofila é um elemento essencial para a fotossíntese. Se não tiver magnésio, a planta fica meio amarelada e ela deixa de fazer fotossíntese de maneira adequada e pode morrer. Micronutrientes, temos o sódio, o cloro, o cobre, o zinco, o ferro, o boro, etc. Eu gostaria, então, que você lembrasse dos macronutrientes. Se você lembrar dos macronutrientes, o resto aqui vai ser o quê? Micronutrientes. Então, macronutrientes são os necessários, principalmente em grandes quantidades. Micronutrientes em quantidades menores. Não que eles não sejam essenciais, mas eles são necessários em uma quantidade bem menor. Quando a gente observa uma raiz, eu vou fazer um corte transversal na raiz, bem naquela região chamada de zona pilífera. Lembre-se que é na zona pilífera que acontece a absorção de água. Então, aqui você está vendo uma raiz, um corte de uma raiz, exatamente na zona pilífera. Então, você está vendo aqui os pelos absorventes. Para que servem os pelos absorventes? Eles servem para absorção, servem para absorver água. Você tem nessa parte vermelha aqui, a endoderme. A endoderme está relacionada ao controle da passagem da seiva. Mais adiante, a gente vai entender como que a endoderme controla essa passagem. Você tem aqui, revestindo, uma epiderme, que na raiz a gente chama de risoderme. Aí nós temos um parênquima cortical e nós temos lá no meio o que nós chamamos de feixe radial. Formando esse feixe radial, você tem o periciclo. Então, nós temos ali endoderme, periciclo e nós temos os vasos condutores. O periciclo, ele forma as raízes secundárias, que nós chamamos de radicelas. E aí nós temos os vasos condutores de seiva bruta, chamado de chilema, e os vasos condutores de seiva elaborada, que nós chamamos de floema. Então, o chilema transporta seiva bruta. Seiva bruta, água e sais minerais. O floema transporta seiva elaborada, que envolve o açúcar, o alimento das plantas. A gente fala de açúcar, mas junto com a seiva elaborada vai aminoácido, vai aí proteínas, vitaminas importantes. Mas, principalmente, o açúcar. Nós temos que a absorção de água, ela acontece por osmose. Esse processo de absorção de água, nós chamamos de embebição. Então, olha uma palavrinha aí para você lembrar. Ah, professor, o que é embebição? Embebição é quando a planta absorve água por osmose. E quando ela absorve água, essa água vai para onde? Ela vai lá para o chilema. Lembra que o chilema transporta a seiva bruta, água e sais minerais? Então, absorve e vai lá para o chilema. Esse processo, então, é denominado de embebição. Vamos dar um zoom aqui para que a gente possa entender como que acontece a absorção de água e sais minerais. A absorção de água envolve sempre um transporte passivo, a osmose. Quando eu falo osmose, o que é a osmose, professor? Osmose é a entrada ou saída de água de uma célula. A água sempre vai da onde tem menor concentração para onde tem maior concentração. Eu digo que o sonho da molécula de água é diluir o mundo. A água sempre vai da onde tem menos soluto para onde tem mais soluto. Uma vez que essa raiz, então, ela absorveu sais minerais, essa raiz vai estar mais concentrada do que o solo. Uma vez que ela está mais concentrada do que o solo, ela consegue absorver água. E essa absorção de água, então, envolve um transporte do tipo passivo. Absorção de água, transporte passivo do tipo osmose. Mas a absorção de sais minerais, ela pode acontecer por duas vias. Por transporte ativo ou por transporte passivo. A gente já vai entender como que pode acontecer através dessas duas vias na sequência. A absorção de água também pode acontecer por duas vias. É sempre passivo, mas pode acontecer por duas vias. Uma via que vai por dentro da célula. Então, imagina que eu sou uma molécula de água e eu vou ser absorvido pelo pelo da raiz. O pelo está associado à absorção. Eu posso passar por dentro das células. E se eu passo por dentro da célula, eu digo que essa via que tem o movimento pelo citoplasma é a via simplasto. E existe uma via em que a água é absorvida, mas a molécula de água vai desviando das células. Essa via em que a água vai desviando das células, nós chamamos de via apoplasto. Então, falei de absorção de água via simplasto, via apoplasto. Vamos dar uma olhada aqui como que acontece, então, esse processo. A água, em relação à água, acontece por osmose. A água sempre vai do meio hipotônico para o meio hipertônico. Da onde tem menos soluto para onde tem mais soluto. Isso é um processo passivo. Os sais minerais. Os sais minerais podem ser um processo sem gasto de energia, difusão simples. Porque um soluto, um sal é um soluto. O soluto sempre vai da onde tem maior concentração. Então, se eu tenho um solo que tem muito sal e a planta tem pouco sal, o que acontece? Existe uma tendência sem gasto de energia dessa planta ganhar sais. Isso é difusão simples. O soluto, então, ele vai sempre da onde tem mais concentração para onde tem menos. Uma tendência de equilíbrio. Então, não gasta energia. Mas o que acontece? Quando você tem um solo que ele é hipotônico e a planta é hipertônica. Então, o que vai acontecer aqui? Nesse caso, a planta vai ter que gastar ativamente. Quando você tem um solo que ele é menos concentrado e a planta é hiperconcentrada. Existe uma tendência dessa planta perder esses sais. Então, a planta, para que ela não perca esses sais, ela tem que ficar gastando energia. Ela gasta energia de modo ativo, então o transporte é ativo, para ela poder manter a sua concentração em alta. Porque você sabe, se a raiz está hipertônica, a água sempre vem da onde está menos concentrado para onde está mais concentrado. Então, ela consegue absorver a água. Se a planta não fizer isso, ela não consegue absorver a água e pode morrer. Com relação ao papel da endoderme. Lembra da endoderme? A endoderme está relacionada lá ao feixe radial, em volta dos vasos condutores, nós temos a endoderme. Quando a planta absorve água, essa planta consegue controlar a passagem dessa seiva. É importante que a planta entenda o que ela está absorvendo. Então, quando ela absorve a água, quando essa água chega na endoderme, lá na endoderme existe o que nós chamamos de estrias de caspare. As estrias de caspare são substâncias que nós chamamos de suberina, que impermeabiliza o meio da célula. Então, quando a água está sendo absorvida, seja ali pela via apoplasto, que vem desviando da célula, mas quando ela chega na endoderme, a molécula de água não tem escolha. Ela tem que passar por dentro da célula. A vantagem para a planta de forçar essa água a passar por dentro da endoderme, por dentro da célula, é para a planta saber o que ela está absorvendo. Então, assim ela consegue fazer um controle da passagem da seiva. Então, você me pergunta, senhor, para que servem as estrias de caspare? Servem para controlar a passagem da seiva. Servem como se fosse um filtro. Nós temos aqui a transpiração vegetal. Então, falamos da absorção, vamos entender agora a transpiração. Com relação à absorção, o importante é que você lembre, então, que existe lá na absorção de água, a via apoplasto, em que a água vai desviando da célula, mas quando chega na endoderme tem que passar por dentro da célula, e a via simplástica que vai o tempo todo por dentro da célula. Com relação à transpiração, a planta transpira? Transpira. É significativa a transpiração de uma planta? É. A planta transpira a água na forma de vapor. E nós temos uma estrutura, então, que é chamada de estômato. A transpiração estomatal é a principal transpiração da planta. E a transpiração cuticular, ela tem uma participação um pouco menor. Pouco menor é até esquisito, porque transpiração estomatal, 95% da transpiração é através do estômato. A transpiração cuticular corresponde a apenas 5%. Sobre o que é a cutícula? Sabe quando se pega uma folha e aquela parte de cima que tem uma cera? Essa cera é chamada de cutina e faz parte de uma película que está ali em cima da folha, que é chamada de cutícula. Então, a função dessa cera na folha é impedir que a planta perca água em excesso. Ela vai impermeabilizar a folha. A cera é um lipídio. Mas a transpiração principal vai ser aqui através do estômato, porque o estômato a planta consegue regular, ela consegue controlar. Então, o estômato serve para quê? Transpiração e, ao mesmo tempo, também trocas gasosas. Nesse momento, então lembre-se, transpiração cuticular corresponde a 5%, transpiração estomatal corresponde a 95%. Mostro para você aqui em detalhe o estômato. Então, o estômato é uma válvula que a planta consegue abrir e fechar. Como que a planta faz isso? É isso que nós vamos entender na sequência. O estômato tem duas células. Células guarda. São essas celulazinhas aqui que apresentam cloroplastos. Tem uma abertura chamada de hostíulo. Esse hostíulo é regulável. E em volta do estômato, nós temos células anexas, que são células da epiderme. Embaixo aqui do estômato, nós temos a câmara subestomática. Lembre-se que o estômato é uma válvula responsável pela transpiração, mas também pelas trocas gasosas. Nesse momento, estamos destacando aqui a transpiração. Então, é através do estômato que a planta transpira. E como que funciona? Como que o estômato consegue ficar aberto? Como que ele consegue fechar? Então, vamos entender. Eu vou escrevendo aqui para vocês. Tudo começa com o aumento da concentração de íons potássio. Então, lembre-se que eu tenho as células guarda. Imagine que a minha mão aqui, células guarda. Em volta, nós temos as células anexas da epiderme. E quando essas células guarda, elas bombeiam potássio para dentro da célula guarda, aumenta a concentração de potássio na célula guarda. E você sabe, a água sempre vai para onde tem maior concentração. Então, aumenta a pressão osmótica da célula guarda. Se aumenta a pressão osmótica da célula guarda, quer dizer que essa célula guarda ganha água. Se ela ganha água, a gente diz que ela fica túrgida. Funciona mais ou menos assim. Então, aqui, imagine que as minhas mãos aqui são células guarda. Estômato fechado. Conforme ela vai puxando água, acontece esse movimento aqui. A célula guarda incha, fica túrgida e a água entra. E quando a planta quer fechar o estômato? Por que a planta fecha o estômato? Normalmente, o estômato fica aberto durante o dia e fechado durante a noite. Então, a maioria das plantas apresenta o estômato aberto durante o dia e fechado durante a noite. Tudo começa por a ação de um hormônio que é o ABBA. O ABBA é o ácido abcísico. O ácido abcísico vai fazer com que os íons potássio que estão na célula guarda sejam enviados até as células anexas. Então, imagine, células guarda agora perdendo íons potássio. Os íons potássio vão lá para epiderme. A célula guarda fica menos concentrada. Se ela fica menos concentrada, ela perde água. Então, diminui a pressão osmótica da célula guarda. Se diminui a pressão osmótica da célula guarda, a gente diz que essa célula fica flácida, que ela fica plasmolizada, ou seja, que ela perde água. Então, o mecanismo de abertura e fechamento do estômato acontece dessa maneira. Fazendo um resuminho para vocês, a entrada de potássio na célula guarda faz com que as células guarda fiquem túrgida, túrgida quer dizer cheia, e promove a abertura do hostíulo. O hostíulo é a abertura. E aí, para fechar, saída de potássio envolve um hormônio, o ácido abscísico. A água sai das células guarda, porque agora a epiderme está mais concentrada. As células guarda tornam-se plasmolizada. A palavra plasmolize significa que é uma célula que perdeu água. A célula guarda, então, perde água, a gente diz que ela fica plasmolizada. E ocorre o fechamento do hostíulo. E nós temos aqui o funcionamento do estômato, também regulado por uma enzima, que é a fosforilase. A fosforilase atua diferente de acordo com o pH. Durante o dia, o pH fica em torno de 7,5, ligeiramente alcalino. Nesse caso, a fosforilase vai fazer com que atue o aumento da concentração de glicose. Seja sal, seja açúcar, quem está mais concentrado puxa a água. Então, se as células guarda estão produzindo glicose, porque elas têm cloroplasto, então acontece fotossíntese na célula guarda, por isso ela acumula glicose, entra água. Se ela fica mais concentrada em relação a açúcar, ela puxa a água. Uma vez que ela puxa a água, as células guarda ficam túrgidas e o estômato abre. Mas durante a noite, a fosforilase vai encontrar aqui um pH ácido. E por que o pH fica ácido, professor? Porque o CO2 vai ser convertido em ácido carbônico. Isso faz com que o pH da folha fique ácido. Nesse momento, a fosforilase, então, converte essa glicose em amido. E ao converter a glicose em amido, diminui a concentração de açúcar da célula guarda. Se diminui a concentração de açúcar da célula guarda, nesse momento, então, ela perde água. Se ela perde água, o estilo fecha. Então, seria esse o mecanismo de fechamento dos estômagos. Mas quais são os fatores que afetam a abertura e fechamento dos estômagos? Um deles é a luz, a luminosidade. Como eu disse, normalmente os estômagos ficam abertos durante o dia. Então, se tem dia, tem luz, tem fotossíntese, abre os estômagos. Eles fazem transpiração, fazem trocas gasosas. Em relação à disponibilidade de água, imagina que eu sou uma planta. Se tem muita água no solo, posso ficar com meus estômagos abertos. Lembre-se que os estômagos estão na folha, principalmente. Partes verdes do vegetal, principalmente nas folhas. Então, eu posso me dar ao luxo de perder água. Por quê? Porque tem muita água no solo. Agora, quando não tem muita água no solo, o que acontece? Eu preciso economizar água. Então, eu fecho os meus estômagos. Então, quando tem pouca água, estômago se fecha. Quando tem muita água, estômago se abre. Isso está relacionado a uma adaptação à economia hídrica, por exemplo. E a concentração de gás carbônico? É aqui que tem o pulo do gato. Isso aqui é bem importante. A concentração de gás carbônico, eu estou falando da concentração na folha. Quando tem muito gás carbônico na folha, o que a planta faz? Altas concentrações de gás carbônico, estômago se fecha. Quando tem baixas concentrações de gás carbônico, os estômagos se abrem. Então, esses são os fatores que determinam a abertura e funcionamento e fechamento dos estômagos. Disponibilidade de luz, água e concentração de gás carbônico. Isso está relacionado, então, a uma adaptação à fotossíntese e adaptação à economia hídrica. Para a gente fechar, eu gostaria de compartilhar aqui com vocês experimentos. Nesse experimento aqui, o que foi feito? Eles retiraram uma folha de um vegetal e acompanharam durante um tempo a massa dessa folha. E olha o que aconteceu aqui. Conforme o tempo foi passando, a massa dessa folha foi diminuindo. Por quê? Porque a planta continua transpirando. A plantinha, a folhinha, continua transpirando. E existe um ponto aqui. Que ponto é esse que eles vão perguntar para vocês? Esse ponto é o momento de fechamento dos estômatos. Até esse ponto, você tem a transpiração estomática e a transpiração cuticular. A partir desse ponto, segue só a transpiração cuticular. Então, observe. O que é esse ponto? Esse ponto é o momento de fechamento dos estômatos. Depois que o estômato fecha, permanece só a transpiração cuticular. Essa transpiração, a planta não regula, ela não controla. E ainda pode aparecer esse gráfico aqui para vocês. Se eles perguntarem para vocês, entre o ponto A e B, em qual segmento ou ponto do gráfico a absorção de água é maior? A absorção de água é maior quando os estômatos estão abertos. Porque se a planta está transpirando quando o estômato está aberto, se ela está transpirando em excesso, ela está absorvendo em excesso. Então, o ponto seria o quê? Entre A e B. Maravilha, gente! Encerramos assim mais uma aula. Até a próxima!